Música Então, daí teve um jovem que veio falar comigo Ele apareceu lá no final do culto e veio falar comigo Ele falou assim, não sou nem da tua igreja, eu sou de outro estado Ele falou, cara, estou decidindo nessa semana Largar o meu curso de engenharia Vou me trancar em uma sala de oração, o que você acha? Eu falei, cara, a não ser que Deus tenha realmente chamado Para fazer isso, faça, porque senão, não faça Não é o que o conjunto das Sagradas Escrituras apontam Para a atitude de uma pessoa Eu entendo o valor de fazer uma temporada disso Uma temporada isso, uma temporada Eu creio que assim, o que nós mais precisamos hoje Para ver realmente um avivamento sustentável no Brasil São líderes com a mentalidade do reino em todas as esferas da sociedade Isso que eu expliquei para ele Inclusive engenheiros que venham ter a mentalidade do reino de Deus Se Deus te chama uma temporada disso, amém Mas se não, considere, cara, que você pode servir muito bem a Deus E liderar a tua esfera da sociedade, da engenharia Com os princípios do reino de Deus E eu acho que às vezes está faltando essa mentalidade Porque por muito tempo a gente pregou Você quer servir a Deus? Então vai para uma sala de oração Abandona o restante da sociedade Quer servir a Deus? Vai atrás de um público A gente está falando aqui, nós somos do clero, né? Mas a gente sabe que não é todo mundo que vai fazer o que a gente está fazendo E não é nem todo mundo que é chamado Às vezes eu fico até falando Pô, poderia ter sido chamado para outra coisa Porque com certeza não é tão glamouroso como às vezes soa Quando a gente começa a exaltar e celebrar O cara que é um engenheiro Assim como a gente celebra o líder de louvor Quando a gente começa a celebrar, sei lá, um administrador Assim como nós celebramos o missionário e assim por diante Os heróis da fé nossos são sempre pregadores Missionários Mas o herói da fé é um jovem lá da nossa igreja Que ele pegou e é o tricampeão de vendas na empresa dele E ele começou agora a ser o cara que treina o professor De todos os vendedores dessa rede no Brasil inteiro E ele vai E faz isso É aplaudido Todo mundo paga para o meu cara E é um discípulo de Jesus, cara E não abre mão dos seus valores Aí perguntam para ele assim Cara, como é que você é assim? E ele fala Ah, você não quer saber? Ele ainda cria e não suspeça Ah, o que é, cara? Pelo amor de Deus, me conta, pelo amor de Deus Ele fala, não, eu sou crente, cara Tem Jesus, cara A maior lida que já teve foi Jesus Então eu penso isso, cara A gente entrar nas esferas culturais, cívicas, científicas Agora, o que a pessoa tem que entender? É claro que nós vamos orar como você mesmo acabou de falar Mas como é que você vai se destacar nas questões políticas, sociais, cívicas Sendo o cara competente nessas questões Exatamente, é Na ciência, sem não sentir isso, passando por todo mundo Mas não, Davi, eu acho que falta na igreja encorajar os jovens Falta mesmo A serem bons no que eles fazem Sabe? Essa questão da excelência, de você adorar a Deus com aquilo que você tem nas suas mãos Então se você é um, como é o caso dele, um engenheiro Seja o melhor engenheiro A gente não comemora isso A gente não celebra isso A gente celebra coisas, vamos dizer, mais cléricas E quando nós começarmos a celebrar essa questão integral da fé Eu acho que nós vamos começar a ver mais líderes surgindo E eu penso que tem que ter esse equilíbrio Eu tava numa igreja que foi pro outro lado Eles oravam muito, oravam muito Aí começaram a falar muito de ir pra fora Hoje ninguém quer ser pastor nessa igreja Tipo assim, aí, você entendeu? Aí o diabo não quer que você sobe no cavalo Se ele vê se você vai subir no cavalo Ele te empurra pra você cair do outro lado Exatamente Ele não quer que você fique equilibrado Tem que ter equilíbrio, exatamente Por isso que eu falei Fala de ir, mas fala de vir Exato Fala, então Mas tem que continuar alimentando A questão dos dons, de orar, de pregadores Davi, essa geração que a gente sabe Que conhece como a geração mimimi É... É a vida da geração ninguém, ninguém, ninguém Me explica isso Que vem puxando até o pessoal reclamando lá no início do mundo Moisés e etc Não, mas na realidade não é Não, vamos ser justos aqui As gerações passadas, eles não reclamavam como essa geração É, porque na verdade eu acho que reclamavam Eles não eram tão frágeis Eles tinham mais resiliência Você não acha, eu não? Não, com relação resiliência sim É muito mais... Menino que é de apartamento hoje Os meninos... É de carpete É, muito... É, ele pega vírus do computador Os meninos... Torce o dedo jogando playstation Ele fica resfriado no ventilador Não, não sei nada Precisa combater o mimimi Como? Primeiro, não falando a palavra mimimi Só de falar mimimi, me irrita Vamos parar até de citar essa expressão As pessoas hoje exigem muitos direitos Todo mundo exige direito Mas ninguém assume dever Novamente o desequilíbrio Todo mundo exige, 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 exige Cadê as pessoas assumindo responsabilidade? Onde estão os jovens e as pessoas que vão falar assim Não, mas eu posso fazer isso aqui? Então... Ou toma iniciativa, né? Toma iniciativa Chamar responsabilidade Responsabilidade significa Responder pelos próprios atos ou de outrem O que é o Hauwais? Então você precisa ser uma pessoa que é uma resposta Já não precisa de gente mais reclamando Isso tem a ver com essa outra palavra Iniciativa A pessoa se sentir parte também Pertencimento Muitas pessoas reclamam Porque não se sentem parte Ah, eu não tenho nada a ver com isso mesmo Então eu vou falar Aí você vê palavras da moda Por exemplo, ocupe Ocupar a Wall Street Ocupar a cidade Por quê? Porque a cidade está vazia Está todo mundo percebendo isso Então... Agora, não adianta ocupar Entende? Eu acho que tem que além de ocupar Reivindicar Vai fazer o quê? Ocupou vai fazer o quê? Fazer mais do mesmo? Precisamos de coisas propositivas Eu queria saber uma coisa de você, Davi Quando que você começou a liderar E como foi a sua trajetória como líder? Primeiro eu fui eleito presidente da primeira série Eu estudei no Colégio Adventista em São Caetano do Sul Teve uma eleição E eu fui candidato único e ganhei Brincadeira, tinha quatro candidatos Agora falando sério Eu, com 15 anos de idade Eu sempre me interessei muito Para as questões sociais, cívicas, etc E aí foi com 15 anos que eu decidi fazer o curso de Direito Eu me formei lá na PUC Em Belo Horizonte No Campo do Coração Eucarístico E aí, no meio do curso Eu tive uma série de experiências com Deus Com o Senhor Jesus E eu fui percebendo que O caminho que Deus tinha para a minha vida Que não seria tanto No meio Propriamente jurídico Mas mais na questão acadêmica E aí, isso foi despertando em mim ali no meio da faculdade Esse convívio E nas questões da igreja Eu acho que a igreja também O jovem que vai se envolvendo na igreja Na sua adolescência Eu acho muito importante O ministério de adolescentes De jovens Também tem essa função Ele forma líderes E eu fui sempre muito incentivado Instigado lá na nossa igreja Em Belo Horizonte No período que estive lá Para essa questão Você pode liderar um ministério Uma célula E eu comecei assim Adolescente Por um lado estudando Por outro lado A igreja incentivando Isso, antes da faculdade Isso, antes da faculdade Liderava um grupo Um grupo na minha casa De adolescentes Levei isso para a faculdade Levei isso E levei isso para a vida toda Aí você vai percebendo A providência de Deus direcionando Alguns talentos vão aflorando E a gente tem que estar atento A ouvir Eu acho que a principal característica De um líder também é ouvir Um jovem que aprende a ouvir Ele tem o grande potencial De se tornar um líder Mais do que falar Ouvir Para falar antes Tem que ouvir Se você encontra a pessoa Que sabe ouvir É uma semente De um líder Sim, com certeza É isso aí galera Então ficou aqui Já que nós já chegamos Nosso destino Mais um vídeo Supra sumo Dicas de liderança Com o Davi Lago E esse foi um bate-papo Tomara que tenha Se identificando para você Valeu galera Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri